O Globo foi o primeiro a gritar junto com o consumidor contra os abusos. Em defesa do consumidor. Dez anos. Aqui você fala mais alto. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Hollywood Rock 93. Tá na hora de você entrar em cena no Hollywood Rock. Percussão por Ivano. Coro pros engenheiros. Iluminação do biquíni. Solo de guitarra pra El César. Strip no Simply Red. De 15 a 17 de janeiro. Morumbi. Ingressos nas lojas de Nereja. 0-進ja do biquíni. Coro pas de go... Coro pas de quereroy. Nãoies in decisões men Ir-Qui. Coro pas de zanyo man. Coro pas de indic절as 1